É uê, suco, é uê, suco, é uê, suco Diga e põe mais nome, fofando ao assunto O suco só vai cair na nova dança, não vão brigar Suco, 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 suco Xê, 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 mantém priva, curitão não goba, não viva Ninguém foge, ninguém me confunde, não é pai Não sou se bem, nem tô nem amado, que é se não ser confortado Eu não adimito o gozo, já disse que esses putos não bozo Doço de manso, o ego de manso, no teu esforço, tô geritoso No meu esboço, doço o pescoço, puto que cheira a cardíaca Só porque formou batalha, também cheguei você coro Eu sou pegueto, não me misturo, não é meu mano e curto duro Se continua, você me fale, com rima pode infatigar É uê, suco, é uê, suco, é uê Diga e põe mais nome, fofando ao assunto O suco só vai cair na nova dança, não vão brigar Suco, 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 suco É uê, suco, é uê, suco, é uê Diga e põe mais nome, fofando ao assunto O suco só vai cair na nova dança, não vão brigar Suco, 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 suco Seja fobado, alofobado, quem me viva será privado Chavalo me pisa no cano, vai ter que suportar o meu dano Antes de série, eu já era, não sou castreira, sou primeira Meu bicho foi da minha classe, hoje se é meu onibag Quem me viva, quem me viva, você nunca pode Lembra que a chavala me mete A pressa do fome cru, a pressa do fome fobre Quem se ensina a oração no bar, 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 bar É uê, suco, é uê, suco, é uê Diga e põe mais nome, fofando ao assunto O suco só vai cair na nova dança, não vão brigar Soco, 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 soco É uê, suco, é uê, suco DJ põe mais nome, fofando ao assunto O suco só vai cair na nova dança, não vão brigar Soco, 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 soco Che, 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 che Diga e põe mais nome, fofando ao assunto Che, 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 che Já foi sucesso, o povo atingiu o retrocesso Agora já não manda respeito, qualquer tipo já bate no peito Eu não disparo com uma cara, o meu disparo é de canhões Eu sou dos lindos e sonhos, mano escrevendo processões Todos por um e um por todos, a carga de todos os modos A minha troca está sempre bem, caminhamos com muita fé És devido, se fez por bem, se o outro mal segura se acaba A simplicidade nos mata, meu povo, o meu lado agrada Seja fobado ou apobado, quem me bifar será bifado Chavalo me pisa no calo, vai ter que suportar o meu salo Antes de série e a chareira, na ponta estrela sou primeira Eu bicho foda a minha claque, eu xixi a meu anibag E Guê Boon? E Guê Boon? E Guê Boon? Jibê Coimaj Lune? Qo Fando A integra Cursor? O suco pa fa stehenia, né? No, vai dançar não com muita Suco, 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 suco E Guê Boon? E Guê Boon? E Guê Boon? Jibê Coimaj Lune? Qo Fando A integra Cursor? O suco pa fa stehenia, né? No, vai dançar não com muita Soupo, 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 soupo Que l'amor